Vem comigo, concurseiro, você que está se preparando para concurso, possivelmente durante essa semana toda, ouviu falar acerca de algumas situações que permearam esse universo de concurso. Eu tenho sempre aparecido aqui para falar com vocês de temas polêmicos, de temas importantes. No começo desse ano, eu falei sobre um tema muito polêmico, a questão de uma PEC que viria a fim de fazer com que a iniciativa privada e iniciativa pública fossem comparadas, no sentido de terceirizar o serviço público. Nós conseguimos, na prática, desmistificar isso, na verdade a gente conseguiu ver que os concursos públicos não param de sair. Recentemente a gente teve um projeto, um estudo, vamos colocar isso aqui, um estudo. Um estudo realizado pelo governo federal, direcionado pelo presidente da república, Michel Temer, no sentido da possibilidade de que no funcionalismo público nós tivéssemos um piso, um piso universal. Isso mesmo, piso universal. Existe esse termo, professor? Existe. Dentro desse estudo realizado pela presidência da república, onde todos os funcionários públicos, todos os servidores públicos que ingressassem na administração pública deveriam ter um piso mínimo. de 5 mil reais mensal. Você imagina aí um advogado geral da União, né? Cara formado em direito, cara que estudou pra caralho, pacas. Ele entra no funcionalismo público, ele entra no cargo de AGU ganhando 5 mil reais. Você imagina então um delegado de Polícia Federal, que tanto estudou, o delegado da Polícia Federal em início de carreira, tá? Ele também vai ganhar os mesmos 5 mil reais, né? Então vamos lá. Primeiro passo, primeiro passo. Isso é verdade ou mentira? Meu filho, vamos pensar comigo. Você é inteligente. Pra que nós tenhamos um estudo, não necessariamente nós teremos uma lei. Concorda comigo? Isso é um estudo. Essa porra aqui é um planejamento. Ah, mais uma vez um professor que quer encher a minha cabeça. Professor de cursinho preparatório que quer simplesmente ganhar dinheiro em cima de mim. Bom, acredite você se quiser. Falei no começo do ano que os concursos não iam parar, que era inconstitucional, era não ter concurso. E a gente tá vendo um montão de concursos que tá abrindo. Então para pra pensar comigo. Primeiro, isso é um estudo. Isso não é lei. Até porque para ser lei, tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados Federais e pelo Senado Federal. Você concorda comigo nisso, pelo menos? Isso foi aprovado? Não. Tá? O Congresso Nacional, pelo contrário, é totalmente contrário a essa possibilidade. E mais, vou mais além. Eu não vou falar muito não. E vou ser bem objetivo e curto no meu discurso. O que é que nós temos aqui? Nós temos, na Constituição Federal de 88, uma regra, meu filho. É a regra do cada um no seu quadrado. Certo? É a regra do cada um no seu quadrado. O que é isso? Quem tem iniciativa e possibilidade para propor alguma mudança na remuneração do poder executivo vai ser quem? Vai ser o presidente da república. Beleza? Presidente da república. Ele é o cara do poder executivo. É o bambambam. É o pica das galáxias do poder executivo. Mas, meu amigo, esse cara aqui não vai mandar no reajuste ou na mudança ou na alteração da remuneração do servidor do poder judiciário. Não. E nem do servidor do poder legislativo. Só pra você entender o recado. Professor, como não? Simples. Porque isso é inconstitucional. Isto é inconstitucional. Professor, mas vamos lá. Imagina... Eu só queria que você visse agora, vislumbrasse essa cena. Professor, você tá me dizendo, então, que vão mexer na remuneração do poder executivo. Então, se mexessem, vamos imaginar que tudo isso que, na verdade, é um planejamento, é um estudo de viabilidade, de possibilidades que existe para que esse cenário venha a acontecer. Vamos imaginar que isso realmente passe, vire lei. Essa lei, meu filho, ela só vai valer pro poder executivo. Mas veja bem. Imagina o cara que fez concurso... Agora eu rio com essa. O cara fez um concurso para analista, analista do TRT. Analista do TRT da sétima região. Pronto. Ele pertence ao poder executivo? Não. O cara vai começar ganhando aqui 12 pau por mês. 12 mil reais. 12 mil reais. Show. Vida boa, 12 mil reais. Aí, quando ele olha pro AGU, como o cara é do executivo, fodeu. O cara vai estar ganhando 5 pau no índice de carreira. E ele, 12. O cara olha pra um delegado da Polícia Federal, o cara vai estar ganhando 5 mil. E o analista do TRT, 12. Amigo, como é que tu acha que isso é possível de acontecer? Isso é impossível, meu filho. Não dá. Então, pelo amor de Deus, vamos pegar nossa mente agora, utilizar todo o nosso intelecto, toda a nossa vontade de vencer, e nossa capacidade para acreditar que dias melhores virão, vamos utilizar pro nosso bem. Vamos utilizar para acreditar que dias melhores realmente poderão vir. e não para ficar acreditando em eventuais babaquices do governo federal. Na verdade, uma verdadeira babaquice do governo federal. Na verdade, uma verdadeira atrocidade do governo federal, caso isso venha a se transformar na lei. É inconstitucional, o Congresso se opõe a isso, e nós temos, obviamente, a impossibilidade de o poder executivo vir a tratar da remuneração do poder legislativo e do poder judiciário. Então, esquece tudo isso, vai estudar, estou aqui para desmistificar e te dizer, impossível que o piso salarial da remuneração do servidor público civil venha a ser 5 mil reais. Dentro desses dados, eu chego a uma conclusão que tudo isso é inconstitucional. Estuda sim que a tua vida muda, não vai deixar de se ligar para o auditor fiscal da Receita Federal, para analista da ABIN, para agente administrativo do Ministério do Trabalho e Emprego, não deixa de estudar, principalmente você que está de olho nos concursos do poder executivo, porque quem quer ser policial federal ou PRF vai ganhando até 3 mil reais. Está no sangue, está no DNA. Ninguém vai ser policial federal ou PRF por dinheiro, você vai por amor, porque você quer aquilo insanamente. Então, entra para o serviço público para mudar a sua vida, meu filho. Eu sei que a remuneração é muito importante, a remuneração vai fazer a grande diferença na sua vida, mas pensa bem, tudo o que eu estou dizendo é para te dizer, tudo o que eu estou te dizendo é para te reafirmar que você tem nas suas mãos a caneta que vai escrever, o seu destino e a sua vitória estão nas suas mãos. Então, para de ficar acreditando em toda a conversa que sai na mídia. A mídia é sensacionalista. O povo quer clique. As empresas querem clique. No momento que elas colocam lá, funcionalismo público ingressará com remuneração inicial de 5 mil reais para todos os cargos. É para você clicar lá e cada clique que vai sendo dado, mais uma demonstração de que aquele site, com a notícia sensacionalista, vai ganhar repercussão. Aquela notícia vai ganhar repercussão. Então, força na caminhada. Nós somos concurseiros desde 2006. Notícias como essas, eu acompanho e eu não acreditei em nenhuma delas. E quiçá foi isso que me fez se tornar servidor público. Se fez me tornar servidor público, vai mudar sua vida, vai mudar sua história, vai mudar sua estrutura. Então, não para de lutar, não. Não para de acreditar. Dias melhores virão. Em resumo, em resumo, inconstitucionalidade. Isso é apenas um estudo de viabilidade técnica. Estudo de viabilidade estrutural da administração pública. E não necessariamente foi desenvolvido, desenrolado na Câmara e no Senado para ser sancionado pelo Presidente da República. Então, por favor, né, cara? Você é inteligente, você é esperto, você é peano. Não para de lutar. Tamo junto. Até que a próxima separe. Vamos lá. Força. Valeu.